Fala meu amigo Olenir da Silva de Niterói, Rio de Janeiro, João do Taques de Paraíba e todos do canal Sejam muitíssimo bem-vindos para mais um vídeo. Sem perca de tempo, vamos direto ao anúncio Olha este micro-ônibus, na verdade ele é um ônibus curto, um motor casa que está à venda Para quem procura aí, ele as características melhor do que o micro-ônibus é que ele é mais largo esses ônibus A largura é largura padrão de ônibus mesmo, a diferença é que dentro é um pouquinho mais alto E ele é mais curtinho do que ônibus e é o tamanho daqueles micro-ônibus maiores Então com certeza dá um motor casa diferenciado um veículo como este daí O anunciante já transformou no motor casa, nós vamos ver as fotos, um estilão aí mais caseiro mesmo por dentro Mas enquanto vocês veem a foto, o carro de lataria aparente estar bem cuidado Vamos às características do veículo Aqui trata-se de um Comil Condut R, esse veículo Carro com dois para-brisa na dianteira, veículo Toco 4x2, ele é do ano e também modelo 1994 este veículo Motorização é o motor traseiro desta máquina, meus amigos Então aí já nas rodovias tem um conforto muito maior o motor traseiro Vai enfrentar algumas intempéria estrada de chão, o motor traseiro não é tão bacana Mas para a rodovia é muito bom mesmo Este veículo aqui, segundo a descrição do anunciante, é o motor, a configuração da mecânica Ele é o Mercedes-Benz, ou seja, ele é o Mercedes-Benz 532A Veículo econômico até estes carros O veículo, falando ainda da questão da motorização, o motor do carro já é turbinado deste veículo Motor a diesel, turbinado Mas outras fotos foram colocadas pelo anunciante Tanto as laterais, friso lateral, parte traseira, também dianteira Além de estar bem original as características, pelo menos do lado de fora Que permaneceu, não mudou nada do veículo O carro aparente estar bem cuidado Isto é, esteticamente, visualmente, pelo menos olhando pelo que se vê Ah, o detalhe em questão da CNH, a carteira para dirigir aí Tem que ser a CNHD Porque é um veículo de 14 pessoas esse carro Então tem 14 lugares para viajar no veículo Parte de dentro, começando com esta foto aí Painel de instrumento, que se vê o Mercedes-Benz original Volante do carro também Câmbio dele é aquele câmbio, sistema alavancão Perceba ali, é 94 o veículo, né? Aquele sistema alavanca longa ainda A parte de trás, temos aí um sofá cama Com cinto de segurança Preservou e deixou aí no carro Alguns detalhes nós vamos ver em outras fotos mais para frente Enquanto isso, o veículo possui também ar-condicionado Ele só não falou que ar-condicionado é Nem quantos BTUs A potência do ar-condicionado Só há uma descrição Que o ar-condicionado está gelando muito Outra foto nós temos aí Pia Dá para ver que a transformação foi bem caseira Perceba aí Colocaram aí uma pia desse estilo residencial mesmo Fogão está ali de quatro bocas no canto da pia Pelo que vemos E do outro lado, já nesta foto mudando Dá para ver o finalzinho aí da geladeira Pelo menos geladeira Colocaram daquelas maiores dentro desse motorcasa caseiro aí Aí está Uma adaptação de uma mesa Com certeza aí Consegue virar cama nesse negócio Geladeira duplex Em cima aí o congelador Embaixo a parte normal da geladeira mesmo Esse veículo aqui Ele está à venda do jeito que se encontra Lá em Vila Velha Vila Velha fica lá no querido estado do Espírito Santo Temos mais fotos que foram colocadas pelo anunciante Aí está Esta outra foto De mais algumas poltronas ali Mais outra cama Com certeza vai virar um sofá cama Não temos foto da questão do banheiro Questão hidráulica também O anunciante não colocou o que foi feito E como é que está A questão hidráulica deste veículo E também não falou questão elétrica Mas pela foto que vemos Se não estou equivocado naquelas primeiras fotos Aparenta não ter sistema de placa solar Então com certeza É de tomada de força mesmo Colocando nesse veículo Mas está aí Para 14 pessoas O veículo não acomodação Mas 14 lugares ele tem A pedida Ele pede cento e oitenta e nove mil reais Nesse motor casa caseirão aí E ele está à venda em Vila Velha Querido estado do Espírito Santo Contato Tem um link embaixo É só você clicar Será direcionado diretamente a este anúncio Caso clicar no link Procurando e não encontrar É porque já venderam Quando vende o próprio anunciante Retira os contatos das plataformas Que haviam anunciado Tome cuidado Não mande dinheiro antes Tem muitos golpes É bom tomar cuidado Tanto quem está comprando Como também quem está Vendendo seus veículos Através das redes sociais Agradeço a todos vocês Um grande abraço Deus abençoe sua casa Família Projetos E planos E planos De vida Música Música